Pelas aldeias de todo o país, as escolas primárias fecharam portas há vários anos. Mas no Conselho de Mogadouro não acaba a vida destes edifícios. Em Algozinho, por exemplo, a antiga escola primária foi transformada há alguns anos em centro de convívio, mas faltavam-lhe algumas condições. Foi a pensar naquela... não sei o que eles tinham, naquela turismo que nos fizeram chegar, exatamente o que criámos aqui, remodelámos e requalificámos esta escola no sentido de poderem ter um centro polivalente para as várias festas ou atividades queiram aqui desenvolver ao longo do ano. Pensar num centro destes, de convívio numa aldeia destas, é pensar nas pessoas. Sim, e o meu lembro era esse mesmo. As pessoas é em primeiro lugar. E são as populações, aquelas resistentes que ainda temos no nosso Conselho, nós temos que apoiar diariamente e com muita força. Porque se não fossem as populações, isto não tinha vida e, portanto, o Conselho de Mogadouro se vai tendo de vida, deve-se, de facto, a quem ainda cá insiste em sobreviver. Portanto, temos que lidar de condições dentro daquela disponibilidade financeira que o município possui. Dotado agora de uma cozinha regional, a autarquia espera que o espaço seja de convívio e união para os habitantes da aldeia. O município foi o principal responsável pela requalificação, mas várias entidades deram também o seu contributo, fazendo deste edifício um verdadeiro centro de convívio do povo. Em termos de junta de freguesia, colaborou monetariamente, mais a associativa de caça e pesca e também a mordomia e também o grupo de amigos de Alvozinho colaboraram com que esta obra fosse executada. É onde é que se junta a população, ao longo do ano, aqui realizam-se três convívios, em termos dos amigos de Alvozinho, mais um boato a pôr que se tem realizado já há uns anos para cá e penso que se vai realizar agora com melhores condições e tudo, ao longo dos anos. E por todo o Conselho, há vários projetos para trazer vida, edifícios como este. Temos em fase de finalizar a requalificação algumas, neste momento também, que iremos também inaugurar dentro de pouco tempo, algumas que acabámos por ficar só com o espaço antigo, porque não tinham condições, que eram aquelas pré-fabricadas, hoje já temos que dar outra condição. E nós temos também, para além disso, um projeto para a requalificação de 12 escolas, que queríamos criar os tais famosos centros intergeracionais, no sentido de dar vida também às escolas antigas e desta forma podermos ter também um centro entre gerações. As obras de requalificação do edifício traduziram-se num investimento de 25 mil euros por parte da autarquia. Então, vamos lá.